Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. A vida é repleta de desafios para o homem e a vida moderna, o momento atual pelo qual passamos, é repleto de desafios, de situações que nos colocam em teste, em prova, a nossa capacidade de resiliência, de aceitação, de compreensão, a nossa inteligência emocional, a nossa possibilidade de lidar com todos esses fatos difíceis, problemáticos, desafiadores mesmo e nos mantermos num relativo ponto de equilíbrio que nos favoreça a criatividade, que nos favoreça a possibilidade de discernimento e de escolhas mais acertadas com vistas a minimizar os efeitos, com vistas a suavizar o impacto desses desafios. Somos testados a transformar essas situações desafiadoras em algo que possa ser revertido em nosso próprio benefício, em termos de aprendizado, de amadurecimento ou mesmo de ações concretas, pontuais, que possam sim ser o resultado positivo de algo que tenha vindo num primeiro momento a nos trazer constrangimento, tristeza, decepção, etc. O nosso estudo do programa de hoje trata de nos chamar à reflexão de um desafio pontual, importante, de um desafio que é decorrente de toda a ordem dos outros desafios que nos chamam a esse testemunho diariamente. É o desafio da resignação. Então, ao redor do nosso planeta, todos os povos de todas as culturas, todas as crenças, todas as religiões, todos os climas, todos os sistemas políticos, e nós aqui, onde nos situamos, cada qual onde se encontra, desde que começamos a ter consciência da vida, de quem somos, identificamos naturalmente situações desafiadoras, aquelas que fazem parte da nossa rotina diária, que vem para nós em forma de dificuldades de relacionamento, familiares, no trabalho, no setor público, no trânsito. As dificuldades de relacionamento intrapessoal, a possibilidade de nos compreendermos aos sentimentos, as emoções, aos pensamentos. Os desafios em relação ao nosso corpo físico, a podermos manter, conservar e cultivar a sua saúde. E é também o desafio de lidar com as situações surpresa que esse mesmo corpo nos oferece, quando chegam as enfermidades, as fragilidades, as vulnerabilidades, e passamos a ter a necessidade de lidar com tratamentos medicamentosos, terapêuticos, cirúrgicos, com mudança nos nossos hábitos de vida, percebendo que essa máquina física também precisa ser cuidada, observada e tratada de maneira desafiadora. Aqueles nossos vizinhos, vizinhos do bairro, vizinhos de cidade, vizinhos de país, dentro do nosso globo terrestre, a quem temos notícia e temos acesso através dos noticiários, da televisão, da internet, que vivem situações ainda mais difíceis ou muito mais desafiadoras do que nós. Somos cada qual, na sua individualidade, convidados diariamente a lidar com tais desafios e o evangelho de Jesus, que nos é esclarecido, cuja visão é ampliada através do evangelho segundo o espiritismo, nos chama a lidar com esse desafio, que é o desafio da resignação, que em tese permearia todos esses outros desafios característicos da vida humana. Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui no evangelho segundo o espiritismo nós lemos, são felizes porque se quitam, e após a quitação serão livres. Entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta, qualquer que seja, que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a insubmissão à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não nos aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida, que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Eis porquê? É preciso recomeçar, exatamente como se, para um credor que nos atormenta, pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Aqui vemos, nesse primeiro trecho, as expressões são felizes porque se quitam e após a quitação serão livres. A felicidade e a liberdade, como decorrência desse comportamento resignado durante os períodos de aflição. A aflição, o sofrimento, a inquietação, esse despertamento interno que nós vivenciamos a partir de uma situação dolorosa, essa, as quais configuramos antes, chamando de situações desafiadoras, desde as mais corriqueiras, rotineiras, insistentes, até aquelas que são pontuais, eventuais, mais tidas e chamadas por nós como situações mais difíceis, mais fortes. Todas elas têm uma característica, um tom de despertadores da nossa consciência. É como se elas nos chamassem na nossa própria direção, como se nos chamassem de volta. Então, pudéssemos ser livres e felizes a partir de situações que nos trazem dor e que podemos vivenciar sofrimentos a partir delas. Esse olhar, num primeiro momento, poderia parecer um paradoxo. Mas, a própria visão reencarnacionista amplia para nós o ponto de vista e vemos que, se temos uma vivência resignada, ou seja, se não entramos em conflito, em litígio, com aquela situação que acontece e que se configura para nós com clareza como sendo, de fato, a realidade. Não brigamos, não lutamos. Podemos olhá-la, vê-la, entendê-la, se não em todo o seu contexto, porque não temos acesso aos detalhes das nossas vidas anteriores, percebemos com clareza que podemos nos reajustar internamente à medida em que vivemos essas situações com a aceitação que ela nos pede, tendo em vista que uma postura interna de não aceitação não dará conta de transformar a realidade como se apresenta. A não aceitação dará conta de fazer com que o nosso sofrimento torne-se ainda maior, torne-se superlativo, ou seja, o comportamento de não aceitação, de luta com aquela realidade, faz com que aquele fardo torne-se ainda mais pesado, mais difícil de carregar. Aqui nos é dito, são felizes porque se quitam, então é uma autoquitação, é um retorno à posição de equilíbrio, é um retorno a um. E esse retorno à posição de equilíbrio refletirá naturalmente um retorno à nossa harmonia interna original, ou seja, nós acessamos a nossa melhor parte, acessamos o nosso espírito, a revelia de queremos corresponder de forma incessante aos desejos, aos caprichos, aos prazeres da nossa personalidade momentânea. E nos abrimos ao exercício dessa personalidade momentânea em favor da felicidade e da libertação de nós mesmos enquanto espíritos, enquanto essência. e esse olhar é um olhar que nos traz paz, a paz que permeia a vivência do conflito, a paz que não anula a inquietação, que não anula a aflição, mas que encontra-se ali junto com ela dando suporte, acolhimento e coragem, clareza e discernimento para que esse processo de aceitação de forma alguma se configure como imobilidade, como inação, ao contrário, dando um suporte para que haja uma ação consciente. Então, essa aceitação é a própria resignação em si mesma. Por não ser fácil, ela se configura como desafiadora. Estamos apresentando Evangelho e Vida E o que é um desafio? Um desafio, diz-nos aqui o dicionário, uma das definições de desafio é a seguinte, algo que nos instiga a fazer alguma coisa que parece além da nossa competência e das nossas habilidades. Então, se nos instiga a fazer algo que nós não nos sentimos absolutamente prontos a fazer, nós nos sentimos motivados a encontrar recursos que nos favoreçam o desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades que reconhecemos não possuir ainda ou reconhecemos possuí-las de uma maneira insuficiente para lograr êxito naquele empreendimento. Então, para aceitarmos um desafio ou para nos auto oferecermos um desafio para que nos sintamos de fato instigados a nos manter nessa proposta precisa haver uma motivação que seja importante que seja suficiente que nos traga o entusiasmo a energia o foco e essa motivação nos dê a clareza suficiente para que possamos encontrar os recursos os métodos as técnicas os caminhos que nos levarão a atingir esse objetivo lembremos o nosso objetivo em pauta aqui é acessarmos essa resignação frente às aflições da vida pensemos então o evangelho segundo o espiritismo nos traz aqui ao finalzinho do item 13 do capítulo 5 bem-aventurados os aflitos a seguinte orientação dessa forma o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis a saúde do corpo quanto a da alma enquanto que pela inveja o ciúme e a ambição ele se submete voluntariamente a tortura aumentando assim as misérias e angústias da sua curta existência nesse pequeno trecho que finaliza o item 13 do capítulo citado nós encontramos um material rico para as nossas reflexões vemos aqui que ele se submete voluntariamente a tortura ele o homem o espírito encarnado ou seja nós então quando damos as costas a essa proposta de encontrarmos a resignação essa como o evangelho nos propõe nós fazemos um movimento voluntário tornando aqui a nossa referência submete-se voluntariamente a tortura ainda que seja um processo inconsciente de um automatismo de um condicionamento de uma vida levada por muitos anos de maneira a não trazer-se a responsabilidade dos pensamentos da própria vida das nossas ações e reações vamos sendo levados ao sabor das circunstâncias quando começamos a pensar refletir ler trazemos então um movimento voluntário em direção oposta quanto mais nos conscientizamos entendemos que um dos recursos importantes e no nosso caso enquanto espíritas fundamentais a esse processo é o autoconhecimento então nos valemos por exemplo das máximas evangélicas das passagens de Jesus como métodos recursos ferramentas valiosas em que através de reflexão estudo sério podemos aplicar as situações diárias do nosso dia a dia e ir encontrando espaço para que o nosso movimento deixe de ser aos poucos tão automatizado nos padrões anteriores dos nossos condicionamentos as mais inclinações também mencionadas no evangelho segundo o espiritismo e começamos a perceber que inclinações são essas e que podemos escolher um outro lado uma outra via a partir do momento em que ganhamos intimidade com a nossa própria personalidade com as nossas próprias características pessoais então escolher caminhar a partir da perspectiva do autoconhecimento e escolhendo o evangelho como ferramenta rara fundamental a que essas luzes comecem a ser acesas no nosso interior é um movimento voluntário no sentido de ir contra essa maré de potencializar o poder das aflições das dores dos sofrimentos e de encontrar os caminhos que nos levam a resignação nesses caminhos que nos levam a resignação é extremamente consolador e encorajador a maneira como a doutrina espírita nos esclarece vejamos nós não caminhamos 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 a par com dificuldades encontraremos a resignação lá no final dessa trilha árdua difícil o próprio processo da caminhada já é o processo da construção do comportamento resignado então essa aceitação dinâmica essa compreensão da realidade podendo ser observada como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse ou gostaríamos que ela não fosse acontece ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo as situações que também são desafiadoras em si mesmas nós podemos ir abrindo mão aos poucos dessa ideia de que num dado momento após muito estudar muito ler nos encontraremos absolutamente prontos e a partir de então estaremos imunes ao sofrimento decorrente dessas situações difíceis as quais todo ser humano se encontra tem nessa vida o próprio processo de autoconhecimento pressupõe pressupõe uma caminhada que é dinâmica que é contínua que não é absolutamente linear nos seus sucessos na sua estabilidade há uma instabilidade natural humana composta de erros de acertos de sucessos de fracassos então quando nós nos percebemos por exemplo num momento em que constatamos que tivemos um comportamento que ainda não foi alinhado com aquela proposta que a nossa porção racional nós podemos considerar essa constatação como uma espécie de êxito não o êxito no comportamento propriamente dito pois constatamos que talvez pudéssemos ter agido de melhor maneira mas o êxito de naquele instante ter tido a possibilidade de perceber de tomar consciência de que a postura poderia ter sido melhor alinhada nesse instante há uma aprendizagem e se há uma aprendizagem há um passo além no caminho da própria evolução do próprio progresso então essa resignação ela vai sendo construída manipulada flexibilizada há um aprendizado constante e vamos assim transitando de um comportamento suscetível para um comportamento que reflete a nossa sensibilidade abrimos mão de desejar que as coisas aconteçam como nós gostaríamos que fossem que tudo saia como planejado embora desejemos sempre o melhor para nós para os nossos nossos afetos nossa família para a nossa comunidade vamos percebendo a possibilidade da ausência do controle e não nos tornamos frios por isso insensíveis ao contrário a possibilidade da aceitação da realidade como ela é vai nos tornando pessoas mais sensíveis porque essa clareza mental nos aproxima de nós mesmos em essência e nos aproximando de nós mesmos em essência nós encontramos o próprio amor então quanto mais amorosos naturalmente mais sensíveis porém o amor em essência não pressupõe essa suscetibilidade que seja caprichosa que seja imediatista que seja individualista a nossa tendência é lançar mão de um comportamento menos resignado de um comportamento combativo de não aceitação e o próprio evangelho nos esclarece que quanto mais nós brigamos com as situações mais elas se tornam fortes nós acrescentamos àquela dificuldade um peso além do que é o seu peso real porque deixa de ser apenas uma circunstância desafiadora externa para ser a maneira como nós configuramos o nosso mundo interno o espiritismo deixa claro para nós que nós somos os construtores do nosso futuro se nós permitimos que floresçam sentimentos e pensamentos positivos com vistas à superação e ao crescimento se nós acrescentamos e escolhemos o caminho da negação da realidade vemos dessa maneira que a nossa concepção de vida quando alinhada com o nosso comportamento através de um esforço positivo tende naturalmente a trazer bons frutos e bons efeitos aqui no item 12 do capítulo 5 bem-aventurados os aflitos motivos de resignação lemos a seguinte mensagem deveis considerar-vos felizes por sofrer porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas e essas dores quando suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura a vida futura após o desencarne do espírito a vida futura na nossa próxima reencarnação mas a vida futura o próximo minuto a próxima hora a próxima semana que vivemos após esse nosso comportamento mais conturbado ele utiliza a palavra pacientemente quantas vezes nós percebemos a ausência da paciência quando temos que lidar com situações desafiadoras mas se procurarmos mudar o ponto de vista e entendermos que essa paciência não deve ser direcionada para fora e sim para dentro e entendermos que é um exercício de autopaciência paciência conosco paciência com a nossa demora para atender os chamados do coração paciência com a nossa rebeldia para fazermos um pouco mais de esforço ao praticar o evangelho paciência com as nossas limitações procurando superá-las a pouco e pouco com aceitação quanto melhor convivermos conosco nos enxergando como somos a possibilidade da resignação frente a situações desafiadoras vai se montando vai se configurando muito naturalmente como florescimento de uma planta que é cuidada que é cultivada com amor carinho atenção com cuidado mas dando a ela o devido tempo para que essa germinação aconteça dia após dia no tempo certo no tempo natural a rádio rio de janeiro apresentou o programa evangelho e vida no tempo no tempo